O quadro Criador de Raça vai te levar hoje até o Aras, Casa Grande, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Lá, André Alckmin cria 146 marchadores. E você confere os animais destaques desta tropa com Ricardo Feller. Beleza! Lá, André Alckmin. Como vai? Tudo bem? Prazer. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Bom demais? Graças a Deus. Fez boa viagem? Graças a Deus, tudo bem. Ah, que bom. Ótimo. Aras, Casa Grande. Aras, Casa Grande. É isso aí. Guaratinguetá, São Paulo. Rapaz, região bonita essa você estava vendo pela estrada, de montanhas. É, aqui a gente fica perto da Serra do Quebra-Cangalha, né? Que é uma serra grande que tem aqui, que compõe a Serra da Montiqueira, né? Então, tem muito morro. É uma característica da região, né? André, você cria Mangalaga Marchador há quanto tempo? Eu crio Mangalaga já há 12 anos. Eu estou na letra K e há 12 anos eu registro Mangalaga Marchador. Agora, criar eu crio há muitos e muitos anos. A família está nisso há muitos anos já. Vamos conhecer o Aras, né? É isso aí. A inspiração para o nome Casa Grande vem desse Casarão. Uma construção com mais de 200 anos. É a sede da fazenda, hoje destinada à parte social. A poucos metros do Casarão, numa outra área, está de fato o Aras Casa Grande. É onde o André nos recebeu e a nossa visita segue daqui. Aqui é a área social, onde a gente recebe as pessoas, os amigos, os churrascos, a família. Tudo fica concentrado aqui. Então, a gente tem uma área de churrasco, televisão, choperia. Aqui é onde fica a área social mesmo, onde a gente recebe os amigos. Aqui você está a 3 metros da pista ali para mostrar os animais, né? E aqui você está a 10 metros da pista para quem gosta de montar. O criatório tem 83 alqueires de área. Pelas imagens de cima, dá para perceber o tamanho da estrutura. A região de Guaratinguetá é bastante montanhosa. E o Mangalarga Marchador é criado, em parte, a pasto. E tem o complemento. Aqui a gente tem as lanchonetes, onde comem de forma individual, para a gente acompanhar o que está comendo, o quanto está comendo, se está doente, se não está doente, outra coisa. Não comeu, alguma coisa tem. Então, acabou de passar na lanchonete. Ó, se você... Aqui você já vê se o bicho está com alguma coisa ou não. Ó, aí depois, comeu, não tem problema. Deixou, tem algum problema. A tropa atual tem 146 animais. A maioria é produto da casa, nasceu aqui mesmo. Aqui nascem 40 por ano. E eu consigo, com essas doses, gerenciar a... Vamos dizer assim, os nascimentos, né? Tanto de embrião, quanto de matriz mesmo. Então, vamos conhecer o gerenhão mais antigo da atual tropa Casa Grande. Esse aqui é o Tufão do Marama. Tufão do Marama é filho do Alegre da Tudei na Magia da Tudei. A Magia da Tudei é uma égua excepcional, espetacular. E esse bicho aqui, se soltar ele... Vamos soltar ele para vocês verem como é que ele sai andando. Vem, negão! A tua tropa, então, ela descende dele, mas principalmente do fuzileiro. É, dele, do fuzileiro. Então, a minha tropa aqui é muito focada em cima do carvão, LJ, Alegre da Tudei, éguas sul-mineiras, bem sul-mineiras, eu coloco esses cavalos. Você adora pelagem pampa, preto? Por que essa preferência? Ah, eu acho que quando eu era moleque eu tive um cavalo... Primeiramente é uma questão estética. Eu acho que é. Eu acho que é uma questão estética. Eu gosto, eu acho bonito. As pessoas que vêm aqui gostam. Então, por exemplo, é um cavalo que faz muito sucesso com mulher. Então, mulher gosta muito de cavalo. Eu não sei por que isso. É uma coisa que tinha que ser investigada. Eu não sei, mas faz muito sucesso. E basta dar uma pequena volta pelo Aras para confirmar a preferência do André. Nesse piquete dá para a gente ter uma noção exata de como que o André gosta de pampa. Aqui, duas éguas pampas de preto. É a tua preferência mesmo. Uma é filha do Alegre da Tudei e a outra é uma neta do Alegre da Tudei. Por falar em potras, o criador apresenta para a gente o futuro da tropa Casa Grande. Essa aí é a Balada 2 do Pinhal Velho. É uma potra de pista. Ela é fechada no sangue da Balada do Pinhal Velho, que é uma égua que tem o sangue da Ilustrada de Cravinhos. Essa potra é uma potra de dois anos e pouquinho. Ela é Itália Casa Grande. Ela é uma filha do Tufão do Marama, na essência Casa Grande. Havana Casa Grande. Ela é filha da faceira do Pinhal Velho, que foi uma égua campeã nacional. Do piquete para as baias dos garanhões. Espaçosas, ventiladas. Aqui, encontrei outro importante reprodutor do Aras. Quem que é esse cidadão aqui? Esse aí é o fuzileiro. Esse é o famoso fuzileiro. Esse é o famoso fuzileiro. Olha só. Esse aqui é o teu xodó. Ah, eu gosto dele, porque foi feito aqui, criado aqui, idealizado por nós, para cobrir a tropa. Então, bora para a pista, para ver o fuzileiro Casa Grande. Então, esse é o nosso cavalo de pista, né? É o cavalo que tem representado o Aras em todas as pistas que a gente vai. Ele foi, o ano passado, o grande campeão dos campeões de marcha em Atibaia, Itaí Andu. Foi reservado em várias pistas. Foi para a nacional, ficou no segundo prêmio, na prova que estava o Ulisse Meiaípe. Então, é um animal novo ainda. No ano que vem, ele vai firme para a nacional. Outros animais da tropa também já seguem o mesmo caminho das provas de marcha. São dois cavalos Casa Grande. O da frente, o castanho, é o gaiteiro Casa Grande. E o de trás é o foguete Casa Grande. O da frente é neto do Favacho Único. O pai dele é o Tufão e a mãe é a Nordeste Havana. O de trás é um cavalo bastante sumineiro. A mãe dele é a Labareda Beta, que é tru do Morro Grande. E o pai é o Danga da Santa Jacinta. A responsabilidade de apresentar os animais nas competições Brasil afora é dessa dupla. Dois jovens tratadores, de futuro. Você é magrinho, rapaz. Poderia ser até um joque, mas você é apresentador também. Apresentador. Você nasceu mexendo com cavalo? Desde pequeno, mexendo com cavalo. Comecei no Aras Alcântara e estou até hoje mexendo com cavalo. Eu gosto de cuidar do cavalo, mas a gente gosta de apresentar também, de fazer um cavalo, de montar. É bacana. É a parte melhor da história. É gostoso também. Lógico que tem que cuidar, tem que levar, tem que zelar, mas o bom é montar também. Trabalho, planejamento, estrutura, paixão. Um Aras grande no nome e que sonha em voar cada vez mais alto. Música Música Legenda Adriana Zanotto